pegam a música, procuram alguém que faça ISRC, aí você, quer ver, eu lembro que hoje tem dois músicos top, que eram músicos muito grandes de São Paulo, que a gente cresceu junto, e hoje eles estão nos Estados Unidos. Um dos músicos se chama Chacal. Teclarista muito, muito bom em São Paulo. Hoje mora nos Estados Unidos, vive só disso. Eu levei ele fazer a carteirinha de diretor produtor fonográfico. Então vamos supor que amanhã ou depois você fala, mano, consegui entender isso aqui, o López me ensinou isso aqui, o López me deu o contato da Abramos. Na Abramos, aquela época, velho, em 2003, 2003, eu tinha 23 anos, várias pessoas de São Paulo me pagaram 150 reais a 250 reais para me fazer eles terem, serem produtor fonográfico. O que é um produtor fonográfico? Um produtor fonográfico é uma pessoa que tem informações técnicas específicas para, se liga, tem aqui o áudio em MP3, transforma em Wave, você está ligado o que é? Pega esse áudio, entra num programa, sobe o áudio e coloca quem tocou nesse, quem é os respectivos responsáveis para receber os direitos autorais dessa música. Aí você coloca os nomes, depois você imprime, imprime é dar um Enter, depois que você pega o Enter, você manda para Abramos, para a ICAD, para essas empresas que são as grandes daqui do Brasil. Resumindo, ao menos depois você faz uns 10 desse aí por dia, é só serviço, cara. 5 minutos, 15 minutos, mínima aí 150 pau, 200, 300 pau reais.